Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médio, e canalizador da Mesa Cósmica Cigana. Hoje eu estou com o meu amigo aqui, o Josivaldo, para estar passando as conexões, como tudo funciona. Boa tarde, Josivaldo. Boa tarde, amigo Dorin. Boa tarde, pessoal da TV Galáctica. Um prazer estar com vocês. Seja bem-vindo à TV Galáctica, seja bem-vindo a São Paulo, não é que você está aí aonde? Recife, Recife, quase 31 graus. Tarde aqui em Recife, um sol bonito. E estamos aí para a gente bater esse papo legal aí. Isso que é gostoso, gente. Ele veio aqui tirar muitas das dúvidas de vocês, vocês que não sabem o que é espiritualidade direito, você não sabe o que é a jurema, você que não sabe as conexões que você tem, muitas coisas que você tem dúvida. Hoje ele veio para tirar a dúvida de vocês e falar um pouco como que tudo começou na vida dele, como tudo se iniciou. E para você que está aí dentro da pandemia, dentro da sua casa, ele vai também indicar livros para você estar lendo na sua casa, vai te falar a melhor forma de você cuidar do seu espiritual, cuidar do seu corpo físico, cuidar do seu mental, cuidar de vocês. A TV Galáctica é sua, fica à vontade. Pode iniciar assim com a energia que você sentir, meu querido. Ah, certo. Obrigado, obrigado, obrigado. Bom, pessoal, eu hoje me encontro na escola da Umbanda, isso começou há mais ou menos 14 anos atrás, aqui em Recife. Infelizmente, fui pelas vias da dor, na época a minha atual esposa estava frequentando, e aí eu não estava bem, aí pedi socorro a ela, me perguntei se era possível se lá na casa que ela estava frequentando, ainda cheio de preconceitos, cheio de crenças antigas sobre a Umbanda, porque aqui em Recife, aqui era chamado Xangôs, os terreiros de Candomblé, era chamado Xangôs, na linguagem popular. E aí, ela disse que sim, que eu poderia ir, aí fui, e aí chegando lá, já me senti meio encantado com aquele espaço, e fui fazer consulta, e aí, bom, fiz um tratamento, duraram um mês, mais de um mês, e em seguida, um ano depois, um ano depois, meses depois, eu me inscrevi e me tornei médio da casa, que durou mais ou menos um processo de quase oito meses de estudo, prova, e brado, brado do orixá, e aí, minha vida começou a mudar a partir daí. No segundo ano, a mente se abriu assim, uma vontade voraz pelo conhecimento, saí em busca de livros, de perguntas sobre o que era que estava acontecendo comigo, em termos mediúnicos, e aí, no segundo ano, já com dois anos de casa, eu fui fazer um curso de apometria numa casa espiritualista na Zona Sul de Recife, na verdade, no bairro de Jaboatão, na cidade de Jaboatão, e fiz o curso lá de apometria. Só que a casa, apesar de ser espiritualista, apesar de ser espiritualista, ela tinha uma mente aberta, mas tinha a base cardercista, muito presente. E aí, fiz o curso e fui e voltei para a minha casa para ver se minha casa poderia implantar, mas não implantaram lá apometria, e aí fui buscar uma apometria que se encaixasse um pouco da Umbanda, e aí conheci os livros de Norberto Peixoto, hoje pai de santo, lá no Rio Grande do Sul, um dos canalizadores de livros, psicografados através de ramatistas. E aí fui lá e a partir desse livro conheci uma outra casa, também com base cardercista, mas muito mais flexível, e aí passei oito anos como apômetra, mas nesse período eu saí buscando vários conhecimentos, tudo como auto-data, conhecimento através dos cristais, qual era o poder de cura dos cristais, para que serviam, para a finalidade, radiestesia, saí comprando bastão cromático, bastão atlante, aparelho de imersão de frequência da casa, enfim, e foi um leque de conhecimentos que eu fui adquirindo, dezenas de livros, comprando, e depois descobri as terapias, o rei, passes magnéticos, me tornei terapeuta em frequência de luz, que é difícil. Oi? Querido, por exemplo, já aproveita quando você fala passe magnético, já explica para as pessoas o que é, frequência de luz, e depois a gente vai voltar lá na palmetria para você explicar também para as pessoas. Estou anotando aqui, só que para a gente não ter que ter voltado toda hora e eles estão perguntando, você já vai falando, já vai explicando. O que é? Bom, vamos lá, vamos lá. Apometria é uma técnica de desobsessão voltada para um tratamento de obsessão mais complexa. Essa técnica surgiu do Rio Grande do Sul, doutor José Lacerda, eu tenho até um livro, eu recebi alguns livros aqui e esqueci de ter trazido ele. Ele é a base para o curso de apometria, né? E aí, o que acontece? A apometria, ela é uma técnica de tratamento de desobsessão complexa em que envolve uma linha de trabalho voltada para implantes, retirada de chip, desobsessões que vão até a terceira, quarta, quinta reencarnação, né? E essa técnica você encontra em algumas casas espíritas ou umbandistas, diga-se de passagem que essas casas espíritas, elas precisam, elas, se elas forem federadas, elas não terão apometria, porque a federação não aceita, né? A apometria e a técnica apometria como dentro daquele postulado, né? Kardec. E aí, algumas casas federadas, elas não aceitam. Então, você vai encontrar uma casa kardecista, mais aberta, né? Um contexto mais amplo sobre espiritualidade. A frequência... Espero que tenha... que o pessoal tenha explicado. Tá ótimo, tá ótimo. E a frequência de luz... É interessante, porque a frequência de luz, alguns confundem com frequência de brilho da Christine Dey. Deixa eu ver, tem algum livro aqui, Christine Dey. Esse é a frequência de brilho de Christine Dey. O livro, o livro frequência de luz, infelizmente, eu não tenho. Mostra mais assim na frente da câmera para o professor que eu tirei. Esse aqui, esse aqui não é frequência de luz, esse é a frequência de brilho da Christine Dey. O que eu fui iniciado foi na frequência de luz. Essa técnica é semelhante, porém, difere em muitas coisas. Bom, vamos lá. A terapeuta de frequência de luz foi... A terapeuta de frequência de luz foi canalizada por um ex-engenheiro da IBM chamado... Ai, meu Deus, aqui. Fugiu a memória agora. Bom, ele canalizou, né, essa terapia e saiu iniciando, né, em módulos de curso pelo Brasil e pelo resto do mundo. Tá? E aí, ela trabalha com uma conexão com os pleiadianos, né, funciona como uma espécie de reiki, né, em que tem uns mantras que você fala e é um tratamento multidimensional, assim como a frequência de brilho da fichinha dele. É, assim, lembrei dele, até pedi perdão a isso. Eduardo Chianca. Ele ficou, infelizmente, teve um episódio muito triste com ele no ano passado, em que ele ficou retido quase um ano na Rússia, pelas autoridades russas, por ter levado uma quantidade de ayahuasca pra lá, porque ele tinha muitos clientes, muitos iniciados russos. E aí, o que aconteceu? A autoridade russa detectou que na ayahuasca, segundo eles, né, tem uma substância que eles consideravam tóxica. E aí, deteram ele, foi um drama, durante um ano, aqui, a gente, num apelo, pedindo a Embaixada do Brasil pra que resolvesse, enfim, felizmente, ele tá aqui, em Recife, ele tem um espaço numa área de reserva florestal muito bonita, chamada Aldeia, o espaço dele é chamado de Pleiades, e ele ainda continua dando cursos, formação, né? Qual foi a outra pergunta, Dori? Olha, tem uma pergunta aqui, olha que legal. Foi. Elzira, dá pra você ler aí? Elzira, essas... Estou passando por uma mediunidade há um ano, e é difícil encontrar uma linha, sou reikiana, homeopata, já me consultei com radiestesia, que direcionou um pouco minha vida. O que que você pode falar pra ela sobre isso? Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar ler aqui, muito rico. Ela tá, não entendi bem, porque ela fez uma afirmação, mas ela tem busca de desenvolvimento da mediunidade. Mas uma dúvida embaixo. Hein? Mas é uma dúvida embaixo. Já me consultei com vários radiestesistas, que direcionou um pouco a minha vida, mas eu acho assim, esse direcionamento, eu fui tirado de várias casas, que eu não me sentia bem. Eu, no fim, acabei ficando aqui. O meu amigo aí, ele veio, sentou debaixo da minha pirâmide lá, a gente conversou, se conhecemos pessoalmente aqui em São Paulo, e eu acho bem interessante o que ela passou, né? Que ela já foi em várias casas e tudo, e agora ela fez um, passou com vários, já se consultou com várias pessoas e direcionou um pouco a vida dela, mas ainda tem direcionamento, que é bom você estar contando sua história, né? Que mais ou menos é o que ela está passando agora. É, assim, é muito delicado a gente falar sobre que rumo tomar, que direcionamento nossa amiga tomar, mas é como eu costumo dizer, ela buscar algo que inspire seriedade, né? Alguém ou uma instituição que pareça ser sério, que siga uma ética fundamental, né? Para que ela visite, conheça, se aproxime de pessoas que se mostram gentis, generosas lá conversar com ela para ver se consegue dar um direcionamento que me parece que minha amiga tem um um viés espiritualista muito bonito, uma família espiritual muito bonita, só, justamente isso, só está faltando esse impulso, esse direcionamento. mas eu faço crer que ela encontre esse local ou alguma pessoa que possa orientá-la bem, mas busque sempre seriedade e ética, né? Acima de tudo. São dois colunas mestras para a gente estar buscando assim, são fundamentais para servir como norte, né? Sim, Dourinho, aí você me falou sobre apometria, frequência de luz, teve outro questionamento que você está fazendo também? É que eu caí, desculpa, eu caí aqui, a internet caiu, foi a minha que caiu. Na minha opinião, Josi, ela precisa de uma orientação dela espiritual, é fechar seus olhos, procurar uma pessoa que ela possa, de repente, ela voltar um pouquinho nos antepassados dela, com os guias dela, eu já encontrei pessoas assim e o que que eu fiz com ela? Eu fiz ela sentar debaixo da minha pirâmide, que nem você sentou? Falei para ela, vamos conversar um pouco, por exemplo, ela, o que ela passou há três anos atrás, não é fácil, o que ela passou agora de oito meses para cá, se procurando, é fácil as pessoas falar, ó, vai ser terapeuta, não, você vai ser mãe de santo, não, você vai ser reikiana, não, você volta para o kardecismo, não, você vai ser budista, mas o muito mais fácil é ela parar um pouco e pensar na vida dela tudo o que ela aprendeu, porque nossa vida é um aprendizado, é que nem você está falando de tantos lugares que você passou, que eu estou aprendendo aqui com você falando, é muito bom isso, é porque você é um orientador espiritual também. É, porque a história da gente começa a se confundir com as várias milhares de histórias de pessoas que estão descobrindo a espiritualidade, a mediunidade, né, e aí acaba tendo pontos semelhantes, né, eu também vi, a menina, me parece ter uma espiritualidade muito bonita em formação, e, agora, como você disse, às vezes, ou uma pessoa ou uma instituição séria, ética, que dê para ela um respaldo de segurança para que ela possa, né, dar sequência a essa auto-descoberta. Eu passei em tantas casas e, no fim, eu descobri que ser terapeuta seria uma boa para mim, trabalhar com terapia seria ótimo, eu fui descobrindo, mas, assim, eu não deixei as minhas origens de lado, sempre as minhas origens de lado, aí a pessoa fala, você é um bandista? Não, sou espiritualista, que nem você colocou lá, conexões, conexões, tanto que você vai falar sobre a jurema, espiritualidade, essa serrestre, então, é as conexões, e nós todos estamos aqui para ter a conexão com todos. Eu acho que na hora que a gente chama a Deus, Deus é um só, e Deus, ele abre os braços para abraçar todo mundo, nós também temos que abraçar os sinais da vida, né? Isso, isso, eu hoje, eu sempre digo, você diz assim, pessoal, você é um bandista, eu digo, não, eu estou um bandista, eu estou na escola um bandista, mas, tem, eu venho passando por um momento de autoconhecimento e questionamentos interiores, que, assim, eu sempre digo, minha visão hoje é universalista, tudo me interessa, todas as culturas antigas me interessam, toda a espiritualidade está fundamentada em textos que vão, há mais de dois mil anos atrás, para trás, me interessam, né? Então, hoje, eu, inclusive, eu, eu, futuramente, irei ter o meu próprio espaço, né? Mas, deixarei de ser um bandista, esses elementos, do conhecimento um bandista vão estar fora de mim, não, eles vão estar agregando, se juntando com outros conhecimentos que virão, né? O preto velho, um caboclo, um Exu, dentro daquilo que eu acredito que Exu e Pombagira representam na verdadeira umbanda, estarão de fora desse novo Josivaldo? Não. Eles estarão juntos comigo. Ah, e o... Pode falar. Aproveita, já que você está falando de Exu e Pombagira, tem gente que na hora que você fala assim já se assusta, né? Como hoje, né? Hoje é dia das almas, dia de preto velho, dia de Exu, dia dos guardiões, sendo que quarta-feira agora é dia de preto velho e eu vou fazer homenagem, vou estar com a mãe Adriana aí falando. Você explica para o pessoal um pouco também, não te cortando, mas é que, como eu disse, para mim não voltar depois, já... Eu confesso a vocês que quando eu entrei na Umbanda, eu tinha muito preconceito do que era Exu e Pombagira, não é Exu e Pombagira, sei lá, precisa de cachaça, precisa de fumo, precisa estar rebolando, chama palavrão, não chama palavrão, e aí? E aí, meu amigo, eu acho que a gente está diante diante dos orixás mais misteriosos na Umbanda. E muito do que a gente tem de preconceito moral é um inibidor para que a gente entenda quem são Exu e Pombagiras. No kardecismo, eles vão chamar de policiais do astral, não é? Na Umbanda, eles cumprem realmente essa função, não é? Exu e Pombagira é a representação, o significado da esfera, né? Que pulsa a vida, geradores de vida. Então, na Umbanda, você vai encontrar Exu e Pombagira com status de orixá, no meu amigo. Na minha casa mesmo, ele tem status de orixás. Existe uma escala hierárquica, e os Exus tronados são aqueles Exus cósmicos. Para quem acredita ou não acredita, existe uma batalha nas encruzilhadas cósmicas. Esses seres altamente luminosos, a quem chamamos de Exus tronados, é que tomam conta dessa ordem suprema. e que na medida ele vai, essa energia de frequência de ordem chega até a nós aqui mesmo, na 3D. Existem os Exus batizados, que são os Exus coroados, que são aqueles que vibram também no astral e que tem uma certa elevação espiritual, que não precisam necessariamente de nada mais material para trabalhar. Existem os Exus batizados, aqueles que já saíram do estado de Exus pagãos. Por exemplo, eu desencarnando hoje, dependendo do estado de consciência moral, eu posso vir na linha de Exus resgatado por um peito velho, por um caboclo, eu posso vir na linha de Exus como um Exus não batizado. E aí, essa escala ela vai ascendendo toda a evolução na medida que eu vou ganhando luz, abandonando o ego, abandonando o personalismo, os piscos morais. E aí, esse Exu passa a ser do Exu pagão a Exu batizado, a Exu coroado, a Exu entronado e aí vai. Da mesma forma, são as bombas vidas. o que acontece é que a sociedade, nossa sociedade é hipócrita. E no mundo astral, o trabalho é o Exu da forma de vida, ela não tem hipocrisia. O preto é preto, o branco é branco. E o conceito que a gente tem de moral aqui não serve lá. E muitas vezes, o que a gente quer, que a gente pensa ser necessário não é prioritário. Enfim, eles são as figuras a quem eu tenho o maior respeito, o maior respeito, o muito respeito. está saindo um barulho junto com você, um barulho estranho, um barulho junto aí, não sei o que é. Oi, está complicado, deixa eu, deixa eu, deixa eu só, entrar. Oi, Dori, pode falar. Agora melhorou. Oi. É, agora deu. Pode falar. Agora melhorou. Tem o Arthur e David, sou médio desde a infância e de vez em quando eu sinto esse sufocamento durante o dia. Será um obsessor? Um sufocamento durante o dia? Isso, ele é médio desde criança. Agora é o seguinte, você é médio desde criança, mas fez algum tipo de desenvolvimento? Porque, dependendo, se você deu iniciação em alguma escola iniciática de desenvolvimento mediúnico, seja na Umbanda, no kardecismo, isso já teria tido uma solução. Resta saber se você deu sequência a isso, porque pode sim, em tese, pode ser algum tipo de obsessão, em tese. Eu sei disso. Eu sei, Dourinho. Você poderia falar também? Agora eu sei porquê. Espera aí que ele está procurando um lugarzinho legal para... É isso. O que é que passou? Gente, ele está mostrando para vocês o que é dentro de casa, né? Um tour já. Passou um carro de coleta de lixo, aí ele fez um barulho danado, teve que sair e encerrar. Vou conversar melhor. Uma outra coisa, que eu fiquei em dúvida no começo... Ah, espera aí. O Arthur respondeu. Não, nunca fui em nenhum centro, nasci em igreja evangélica. Fica complicado. Fica complicado, porque é assim. Até nas igrejas evangélicas, existem trabalhos mediúnicos. eles podem chamar de outra forma, né? Mas, se você veio com um perfil perespiritual para trabalhar com mediunidade em determinadas linhas mediúnicas, e aí, realmente, na linha evangélica, talvez você não encontre a resposta para que você sinta. mas tem casas evangélicas que trabalham também de outra forma, com outra ótica, né? Então, ele colocou aqui, essa noite, essa noite, sonhei com algo me sufocando. Essa noite. Olha que estranho. Qual a idade dele? Ele diz a idade. É, eu vou esperar ele responder aqui, ele ainda não respondeu. Vamos ver a idade dele. Bom. É, eu estou achando que... Espera aí, respondeu. Foi. Mas, hoje em dia, sou espiritualista, não sigo religião, e me simpatizo com Kardec. Maravilha, maravilha. Agora, você precisa dar sequência, assim, para um jovem, para um jovem que está iniciando o desenvolvimento mediúnico. Porque, assim, hoje em dia, existe muita, muita informação disponível, plataformas tecnológicas, para que você estude como autodidata. Só que é o seguinte, para um cara, uma pessoa já madura, que já passou por algumas casas, ele ser autodidata é uma coisa, mas para um jovem que está precisando desenvolver espiritualmente sua mediunidade, é complicado se você autodidata. É Tamires, o nome é Tamires, tem 30 anos, ela. É ela. É o nome do YouTube que está esse nome. Arthur. É Tamires. eu sugeriria que você frequentasse algumas casas, porque, assim, o estar fisicamente em um local sério, que aborda temas espirituais, é interessante, porque aí a gente vivencia a coisa na prática. Você, nessa, eu também, eu me titulo hoje como espiritualista. futuramente, talvez eu não participe mais de uma casa, mas isso não invalida o convite de assistir uma palestra espírita, a quem eu tenho simpatia, né? assistir uma reunião budista, Rosa Cruz. Eu acho que você deveria dar sequência a esse desenvolvimento espiritual em um local. É, bom, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco também da parte da jurema, porque eu fiquei com dúvida para saber o que era a jurema, que eu fui colocando para o pessoal as conexões e aí veio jurema. A jurema que eu conheço é cabocla, né? Mas aí você disse que chegou em Pernambuco. Explica aí para o pessoal. É o seguinte, a jurema aqui no Nordeste é um negócio muito forte. Algumas etnias africanas que vieram para cá podem até ter sido as mesmas que foram para São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados do país, mas não foram as mesmas. teve etnias que vieram exclusivamente para Pernambuco, para Bahia, para Maranhão e essas etnias africanas se fundiram o conhecimento com as etnias indígenas. E aí, a partir daí dessa fusão, surgiu, foi uma fusão de crenças, de religiosidade e de conhecimento. E a partir daí, surgiram os catimbós aqui no Nordeste, que eram reuniões de reverência à ancestralidade dessas etnias. e a partir e a partir o conhecimento das ervas, do curanderismo, da pagelança, tudo isso enriqueceu muito os estados do Nordeste e criou-se aqui o culto da jurema, que na verdade é uma árvore sagrada, indígena, é uma bebida também que obedece rituais próprios religiosos, que não é divulgado para muita gente, quem faz sua jureminha a partir da sua ancestralidade não quer revelar o segredo. Ela também se tornou planos espirituais em várias dimensões. Então, no plano espiritual da jurema, você vai encontrar muitos desses caboclos que já desencarnaram, que evoluíram, que estão em estágio ainda, em processo de evolução, podem encontrar pretos velhos, mestres de jurema, ela tem, também representa a própria cabocla jurema como matriarca desse plano celestial maior, e aí no sul e no sudeste eu fiquei pensando, bom, talvez não tenha jurema com esse conceito tão amplo como aqui, Pernambuco, Maceió, Ceará, mas vocês têm, por exemplo, no plano espiritual aí, quem não garante que tem um bandeirante seguindo ao plano espiritual da atmosfera psíquica astral de São Paulo, no Mato Grosso, quem não garante que tem no plano espiritual lá o boiadeiro do Mato Grosso a serviço dos planos espirituais, né, e a serviço dessas casas que profeciam suas vidas como casas de umbanda, né, então, a jurema aqui tem um contexto amplo, mas eu acredito que em cada região do Brasil e cada cidade tem os seus planos astrais com esses seres que fizeram parte da história daquele lugar, né, e que hoje podem muito bem vir nas casas de umbanda trabalhar. Nossa, muito legal, deixa eu só dar um adendo aí, Lígia, ele já falou da apometria no começo do vídeo, tá, mas no finalzinho eu falo para ele falar mais um pouquinho, é, a nossa amiga lá de cima, tá, deixa eu ver o nome dela aqui, Tamires, sim, também sinto isso, tô me desenvolvendo através de livros e pelos vídeos e palestras, muita gratidão pelo conselho, olha, legal, a Sueli, tá aqui, deixa eu ver, a Jurema é forte, vamos lá, Maria Rocha, nasci na, na evangélica, fui para o Kardec, depois me deixando no EI, hoje me encontrei seguindo o Ariel Espíndola, outro dia me senti na obrigação de dar o passe em minha irmã e ela, Saru, tive sonolência e a tarde, sonolência, desculpa, tive sonolência à tarde, não, Saru, tive uma sonolência à tarde. Esse aspecto é, porque você, você quando vai dar um passe a uma pessoa, teu campo une-se àquela pessoa, então, às vezes, aquele que tem mais, doa para quem tem menos, né, e aí você absorve também alguns, né, fluidos daquela pessoa, e aí, isso é uma hipótese, uma hipótese, e aí você realmente dá uma baixada no teu campo, né, pode acontecer também de você ter dado o passe, ter ajudado aquela pessoa espiritualmente, deu o passe, e aí houve uma necessidade da sonolência para o endobramento para fazer um trabalho complementar, né, uma segunda hipótese. Hein, Dorinho, o que é que tu acha? Oi, meu amigo. Eu acho excelente essa passagem, eu acho que é assim, olha, gente, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, se a sua mão soa, seus pés coça, você sente zumbido no ouvido, você sente um calor, assim, imenso nas costas, uma energia positiva, você está pronta para dar passe, vá trabalhar, vai fazer um reiki, vai estudar um pouco do Kardec, como vocês viram, o filme do Kardec, filme, tudo começa por ali, de repente você está parado e você sente uma vontade de desenhar, de escrever, então tudo isso é mediunidade, aquela intuição que você fala, ai, acordei mais tarde, não fui naquele lugar, tudo isso é para você despertar, é um despertar, você usou suas mãos, gente, eu, antes de conhecer a Karen, eu sou umbandista, quer dizer, eu nasci na Umbanda, eu tinha epilepsia, eu tive epilepsia, então eu fui para o, meus padrinhos eram donos de terreiro, que era Osvaldo e Messias, eram meus padrinhos encarnados, os espíritos que me batizaram, pai Joaquim, Maria de Angola e reis Congo, preto velho Congo, quem conhece preto velho Congo, sabe que ele era mandingueiro, é um dos preto velho mais fortes que tem, e eu fui batizado por eles, aí depois, eu me debati, todo mundo falava, coloca um pano branco, aí a mãe dos meus filhos me levou no kardecismo, eu trabalhei 10 anos no kardec, por quê? Lá eu comecei a tomar passe, e comecei a melhorar, o que eu tinha não era epilepsia, era distúrbio espiritual, e eu não sabia por que minha mão coçava tanto, tudo, porque eu não queria seguir nada disso de espiritualidade, aí eu comecei a trabalhar no centro, no kardecismo, cantando no coral, que eu acho que todo mundo começa a cantar no coral, depois eu fui para a recepção, depois eu fui para a desobsessão, depois eu fui para o DEPOI, Departamento de Orientação Espiritual, depois eu fui trabalhar com médico espiritual, olha gente, tudo começa do jeito que você começou, Marlene, pôndo as mãos ali, daqui a pouco quando eu vi, eu estava há 10 anos dentro da casa, aí eu senti a necessidade, falei, aqui não é mais meu lugar, eu preciso começar a aprender mais um pouco, aí eu fui conhecer o que era o candomblé, fui conhecer o que era o umbanda, automaticamente eu conheci a cara, e como eu nasci com a evidência, eu via os vultos, via os espíritos, e hoje eu sei que alguns daqueles espíritos que eu via são extraterrestres, então você tem a conexão com o extraterrestre, eu acho até que eu estava até comentando com o meu amigo que os extraterrestres, eles passam a informação pela canalização, automaticamente o médium, ele sente a vontade, ele fala o que tem que falar, ou ele escreve, porque a canalização você escreve, você desenha, e você fala, eles podem falar com você também no sonho, porque automaticamente quando você deita, você acorda o outro corpo, porque nós somos só 12 corpos, tem alguns que falam 7, tem alguns que falam 12, mas eu acredito nos 12, desculpa estar me metendo na sua palestra, mas... Não, 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 tranquilo, quando você falar de espiritualidade, e junto, e você vai falar de extraterrestre junto, isso, gente, eu não esperava nada disso, eu não queria mais trabalhar com isso, aí conheci a Karen, nossa, bora lá, vamos lá. Não, é isso mesmo que você falou, você deu um passo de uma pessoa, você deu conhecimento de passo, deu um passo, sentiu que ela se curou, se prepare, porque você tem um dom da cura, vá buscar mais conhecimento, vá estudar, e vá se aperfeiçoar, porque você provavelmente tem um dom da cura, e eu acho isso formidável, e assim, a mediunidade, quando ela começa a aparecer na gente, ela, quando a gente não conhece, são fluxos de energia, precisam estar ali em movimento constante, e se você não conhece, aí, ela se manifesta através de dores de cabeça, pela psíquia, como no caso do dorim, o corpo começa a dar sinais, é claro que você tem que procurar médicos, procurar as alternativas, e ir eliminando, até chegar a essa, se possível, e para perceber que você tem ali um desenvolvimento médio único para ser iniciado. Meu querido, vamos falar um pouco agora como que é que a espiritualidade entra na ufologia. meu conhecimento ufológico, eu me considero muito ainda um aprendiz, quando eu vejo você, a Karen, falar, muita gente que eu sigo na rede social de falar, com propriedade de conhecimento do povo, eu estou gigateando, mas vamos lá, bebê, começou mais ou menos há dois anos atrás, na verdade, quando eu me tornei médio, eu busquei uma série de conhecimentos, conhecimentos exaltéricos, aí eu passei a tomar conhecimento que existia uma tal fraternidade, que era composta de sete mestres ascensionados, a fraternidade branca, e aí comecei a ter conhecimentos de outras fraternidades, do Sanato Kumara, do Maitreya, do Buda Cósmico, e comecei a entender o que seria um ser crístico, o que seria ser o Cristo Cósmico, porque a palavra Cristo só nos remete ao, nos remete muito ao cristianismo, né, mas vai muito além do que é isso, o termo Cristo Cósmico, né, enfim, aí eu comecei a tomar conhecimento que existiam seres muito além do nosso planeta Terra, e aí, acho que 2018, eu comecei a fazer parte de um grupo pelo WhatsApp, né, de grupo de ufologia aqui de Recife, chamado o CEUPE, Centro Estudos Ufológicos de Pernambuco, e aí, eu disse, poxa, e aí eu descobri que a ufologia poderia, existe uma nova, entre aspas, uma nova ufologia, né, ufologia com espiritualidade, bom, então, era, eu acho que era isso que eu estava querendo, né, e aí eu comecei a me inteirar, e pesquisar, e participar de encontros, bate-papo, escutar a galera que manjava muito, né, as opiniões a respeito da ufologia, e aí, eu disse, não, eu acho que eu sempre fui voltado para ufologia, só que eu acho que no passado eu tinha medo de tocar no assunto por ser ridicularizado, enfim, mas como hoje é pauta, né, de assuntos diários, ufologia, e aí eu fiquei muito contente quando eu fiquei sabendo dessa junção entre ufologia e espiritualidade, e aí fiz parte desse grupo, e aí comecei a pesquisar, doutor Lais Fonseca, doutora Mônica de Medeiros, dona Gil da Moura, doutora Gil da Moura, a Karen, você, e tantos outros que eu comecei a seguir, né, é claro que tem muita informação, você precisa absorver essa informação, filtrar, né, e ir construindo teus conceitos, né, construindo ali tua lógica, né, do que acontece realmente, mas é fato, a espiritualidade e a ufologia na minha vida vieram de todo, acho que na metade de 2018 pra cá, e aí nesse grupo de ufologia, a gente tinha professores da Universidade Federal de Pernambuco, né, gente que estava na ufologia há mais de 30 anos, 40 anos, enfim, e aí foi muito bom, porque aí eu encontrei reikianos, kardecistas, umbandistas, tudo nesse meio aí, nesse estudo. O ano passado, nós fomos, porque a gente queria propor, eu queria ver algo prático, né, e aí houve uma proposta do grupo de a gente fazer uma vigília ufológica, que era o que eu estava esperando, sair dos dos teatros, anfiteatros e palestras, pra gente ver algo prático. E aí a gente foi programado um passeio para uma cidade chamada Guarapira, que fica a cento, acho que 120, 150 quilômetros de uma pessoa, né, é no brejo, numa região de brejo da Paraíba. E aí, essa cidade, aí eu fui dar uma pesquisada aqui, que era Guarapira, vocês, se vocês, depois de deram, vão dar uma pesquisada, na década de 70, 80, ela foi considerada a cidade do OVNI no Brasil, né, tal era a quantidade de OVNIs que apareciam naquela cidade, que estavam causando um terror, né, pessoal simples, humilde, no interior, vendo luzes a toda hora, a todo instante, senhores moravam no campo, né, vendo luzes invadir a sua casa, enfim, chamou tanta atenção que esses grandes documentaristas internacionais foram parar lá na Paraíba, o Fantástico fez uma matéria com mais, acho que dá mais, quase oito minutos de matéria, né, enfim, aí fomos para lá. A gente passou três dias lá e tivemos umas experiências interessantes, bastante interessantes lá, né, a gente se uniu lá a um grupo de estudiosos de ufologia de Campina Grande e de da Paraíba, que nos recepcionaram, e aí, à noite, a gente foi com o Mirante, onde tinha uma estátua enorme de Freire Damião, acho que é Freire, é Freire Damião, é o maior parte da cidade, e lá, à vista, você vê toda a cidade, embaixo, num lugar lindo, assim, sabe? E aí, a gente foi para lá, fomos na sexta de noite e num sábado à noite. Realmente, houve, houve, as aparições começaram a ocorrer por volta de duas horas e três horas da manhã. Um deles, ficou muito marcado na minha memória, que ele passou bem devagar, era um objeto triangular, quase triangular, com luzes vermelhas e amarelas num torno, né, embaixo dele, um senhor lá, até que ele fotografou, levou para o computador, ampliou, sei lá, tem aparato para isso, tem recurso para ampliar a imagem, depois colocou, isso que assemelha muito a um tipo de órgão que o outro Paulo costumou falar, que é triangular. E eu não lembro se foi sexta ou foi no sábado, estávamos nós ainda, era, porque, não era nem meia-noite ainda, quando a gente, querendo olhar para o céu, havia um objeto, alguns diziam, não, é avião, inclusive diziam que lá, a gente foi com a crença de que nessa cidade não haveria, não tinha rota, rota de avião. Poxa, só que o pessoal de lá mesmo desmentiu isso, não, isso aqui não é verdade, existe uma rota, assim, de avião, agora é raro, sabe? Aí cogitaram um cinturão energético que cobra a cidade, na verdade, um portal, um cinturão energético que cobra a cidade de Guarabira, daí a justificativa da aparição de tantos OVNI lá nessa cidade. E aí, a gente lá, acho que foi na primeira noite, na sexta, ou foi no sábado, a gente meio que desplicente assim, de repente, quem notou, foi o motorista que estava conduzindo a van, ele olhou assim, olha, vem aquela luz, era um fecho, um fecho de luz, que ficamos, quando a gente olhou, foi questão de segundos, a gente olhou de ser mesmo, e aí chamou a atenção de alguns, quem viu, viu, quem não viu, ficou batido, e aí, quando a gente se virou para ver de onde vinha a fonte daquela luz, ela sumiu. Foram dois episódios bastante interessantes, que ficaram marcados na minha memória, uma foi essa luz e essa foi a aparição desse objeto. Eu confesso a você que eu estava, eu fui disponível para curtir com os olhos, muito maior do que a ânsia de pegar o aparelho e registrar, pegar a foto. Mas foi muito interessante, muito interessante. Saudades daquela cidade e, assim, quem sabe, um dia retornar lá para ter outras experiências, porque o pessoal lá vive se reunindo para fazer vigílias em pontos que eles consideram muito cruciais para a aparição desses homens. legal as suas explicações. Olha, eu tenho aqui, por exemplo, a Tamires, Dorin, você relatou que as suas mãos coçavam e a minha também, que está coçando. Muito nos últimos anos, chega até ferir. A direita está até enrugada e os dedos indicando que na última semana a minha orelha também ficou. é assim, a orelha pontuda ou meio torta assim que tem um negócio, gente, é sinal que você também tem um contato extraterrestre. Isso eu aprendi há quatro anos atrás e foi eles que me contaram. Como é o detalhe? A orelha coça? A orelha, ela fica meio tortinha assim e você sente ela meio pontuda. É diferente a orelha do contatado. Tem um detalhe aí que é meio difícil. eu preciso tirar uma foto e mostrar para as pessoas. Ela também relatou a Tamires em 2018 eu vi muitas luzes no céu alaranjadas e vários pontos brancos que eu já vi duas esferas brancas luminosas. Olha que legal. Interessante. Eu confesso para vocês que eu não tenho facilidade de ver não. Eu até peço, olha, minha varanda vai dar para o oeste. e lá eu costumo ver o Cruzeiro do Sul eu moro no primeiro andar e lá tem umas constelações eu digo a minha esposa que eu vivo no mundo da lua de vez em quando eu estou indo para o céu e conversando e tal e lá tem o Cruzeiro do Sul as Três Marias constelação de Órion mas eu não tenho facilidade para ver não. Agora eu já tive alguns sonhos com óbvios não consente. Como eu não tenho uma lucidez estou trabalhando para isso porque eu considero que a projeção astral ela é uma ótima ferramenta de autoconhecimento é um campo da ciência transcendental paranormal fantástico e ajuda muitos os mentores os amparadores os guias da gente porque dá menos trabalho que eles terem que vir buscar a gente levar enfim mas eu tive alguns sonhos e aí o grau de lucidez era muito pouco mas eu tive um sonho bastante interessante que por exemplo eu sonhei que estava num prédio enorme no centro de Pequim aquele vidral assim enorme aquela janela enorme de vidro e de repente eu via entre nuvens brancas um círculo de luz se aproximando descendo eu chamava minha esposa minha esposa está do meu lado eu chamava para ela ver aquilo se mover aqui ver o que é isso aqui era uma nave gigante pelo tamanho do diâmetro que as luzes se alternavam era uma nave gigante e ela descia um pouco ficava ali se mostrando aquelas luzes depois ela subia subia e as luzes iam se perdendo entre as nuvens foi uma experiência bastante interessante a outra foi quando eu bradei descobri meu quarto orixá aqui na Umbanda isso é quase dois anos atrás eu bradei eu sou filho de Oxóssi o primeiro orixá Xangô o segundo Obaluá e Omolú o terceiro e Oxalá o quarto aqui na minha casa a gente tem um processo bastante interessante de iniciação a gente quando abre inscrições a gente faz a inscrição recebe compra um kit com Bata Pemba e Apostila estuda tem aulas depois de dois três meses faz uma prova passando você vai para uma outra etapa chamada etapa do Brado o que é o Brado? o Brado é no dia você vai de Bata e Pemba e o salão vai estar reservado em quadrados listados em quadrados com o seu nome e ali você vai a partir de um mentor da casa vem e ele sempre que faz a cerimônia prepara toda a oração e aí você vai incorporar seu orixá e saber quem é seu orixá se ele é o primeiro dependendo se ele é o primeiro segundo terceiro quarto ou quinto lá na casa vai até o quinto e aí nesse dia tá muito tranquilo e aí você incorpora e recebe e dá o Brado o seu Brado é um grito do orixá Oxós o que acabou? Xangô Caô Cabecileiro Oxalá que foi meu quarto é Pebá é você crita e recebe e tal e risca o ponto ali né e ali os outros irmãos vêm e pegam você e levam para o assentamento o assentamento são os santuários que tem dentro da casa é uma casa enorme depois no final eu falo o endereço para vocês buscarem e eu já tenho no Youtube conteúdo da casa e aí nesse dia eu bradei Oxalá durante a madrugada eu tive um sonho num bairro aqui pé em que eu via vários era um cinco assim uma rajada de naves pequenas atravessando o bairro aí eu acordei assim é um sonho muito curto sabe devia ter mais conteúdo mas como eu não não lembro e aí eu 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 sonhei com essas masas né depois eu associei que no dia anterior eu tinha bradado Oxalá o que tem a ver uma coisa com a outra enfim são os mistérios que a gente pergunta e faz as perguntas e talvez a resposta só virão depois né Dorinho as suas explicações estão sendo maravilhosas ó tem mais aqui é a Elzira eu sempre vejo no céu luzes amarela sempre vem na minha mente que devo abrir uma escola mediúnica voltado para as crianças com pinturas meditação cuidados de hora olha só que legal fantástico porque assim eu sou eu sou pedagogo de formação com especialização em psicopedagogia e eu eu quando eu fui a São Paulo eu fui a São Paulo conhecer Dorinho o Espaço Galáctico eu conheci a doutora Mônica de Medeiros conheci alguns espaços que eu curtia de internet e vim de lá fortalecido para abrir um espaço espiritualista universalista que funcionaria como como um espaço terapêutico de atendimento ao público por redes cristais espaços magnéticos enfim e aí e aí no dia na semana eu abriria de forma gratuita para atender o grande público como tratamento espiritual mesmo como hospital espiritual e estava pensando também em abrir para crianças porque eu acho interessante né unir um pouco do conhecimento da pedagogia Waldorf da antroposofia do conhecimento antroposóficos dos conhecimentos espiritualistas né da visão de mundo mais fraternal voltado para uma consciência é uma consciência ampla e tem muita criança e precisando dessa educação minha amiga porque as escolas eu na construção de pedagoga eu vejo que as escolas não estão preparadas para lidar com esses gênios que estão vindo aí que já estão aqui na verdade É Elzira eu vou até dar um pitaco aí porque é o seguinte nós temos as crianças arco-íris as crianças esmeraldas as crianças cristais tem os índigos tem as super crianças dotadas né que inclusive toda essa esse rebuliço tem até lugares que a gente vai estar falando sobre isso na quarta-feira eu a Cris de Pascoal a Karen e o Walter falando sobre essas coisas que estão acontecendo sobre as crianças que eles andam aproveitando como se diz da da super como se diz das super crianças e isso que você tem é ótimo porque você vai estar podendo ajudar essas super crianças que não é qualquer escola qualquer lugar que entende sobre elas é que nem a gente aqui eu e o Josivaldo conversando é papo de pouco são papo de pouco é papo de pouco vocês veem que eu estou com seu pai eu tenho seis cachorros e estou querendo contar mais dois e por quê? porque a partir da hora que você trabalha com criança trabalha com animais vocês estão expandindo a sua mente expandindo tudo não é isso Josivaldo? isso isso é com certeza porque a gente a gente são consciências ainda não 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 contaminadas pelo ego pelo condicionamento humano aliás a palavra humano hoje está tão defasada porque a gente vê tanto comportamento desumano que a gente questiona se há uma humanidade mesmo de fato então a gente tratar de animais considerar toda a forma de vida no planeta é um grande salto para a gente começar a ampliar a consciência da gente e minha amiga que pensou em abrir um espaço para a criança eu apoio porque tem muita criança precisando ser entendida são crianças altamente espiritualizadas e que precisam de espaços em que elas possam ser compreendidas e a escola a sociedade infelizmente ainda não não alcançaram esse patamar ainda sim Dourinho outra coisa também que você perguntou para mim sobre os passos magnéticos que é passe magnético o lance do passe magnético ele ele vem desde a da escola de Nesmer Nesmer foi um médico contemporâneo de Kardec né Conde do Pet ou do Petit talvez me perdoe a pronúncia porque eles faziam parte de um grupo de médicos na França do século metade do século 19 em diante que ousaram usar a energia do passe magnético que é o próprio fluido energético da qual nutre nossos chakras e aí eles descobriram que poderiam anestesiar pessoas aliviar dores né a partir desse conhecimento né e aí o que aconteceu infelizmente a sociedade de medicina francesa da época não entendeu bem alguns foram foram excluídos e terminaram pobres isolados mas o conhecimento bom conhecimento perdurou e aí existe um médio um médio chamado Jacó Melo que é de Natal ele é especialista em passos magnéticos infelizmente a Federação Espírita não considera não considera isso como um elemento dentro do universo kardecista e aí ele seguiu o trabalho dele mesmo respeitando esse pensamento contrário do movimento espírita e ele fazendo parte do movimento espírita e aí ele criou uma que até um livro eu tenho aqui é cura é cura da depressão pelo passo magnético e ele criou uma toda uma uma técnica de passes magnéticos a partir dele mesmo né como uma crise de depressão e aí saiu espalhando fazendo cursos pelo Brasil afora e aí o o passe magnético ele ele envolve a própria tua própria energia né se é que às vezes você não tem como medir se a energia que está emanando um passe magnético só sua tem uma entidade do lado reforçando isso não tem como mas ele funciona com com movimentos repetitivos de limpeza de de limpeza longitudinal né de passos dispersivos e tem congressos de passistas magnéticos com com assim com resultados belíssimos de cura né com o antes e o depois com o laudo dos médicos com os exames né mostrando o antes e o depois dos passos magnéticos ô querido muito obrigado pelas suas explicações a gente viu como eu falei pra você que a gente ia ficar só meia hora no fim eu falei olha o papo vai indo e o papo vai esticando veja bem eu até me emocionei aqui da Elzira gratidão quem me orienta no trabalho é Eire e Ara eu vou confessar uma coisa pra vocês eu tenho um moleque sem vergonha que quando tem alguma parte assim de parte de de pessoa manda pra mim ah eu tô doente não tô muito bem tô me sentindo eu já peço logo pra ele ir lá se é nos hospitais eu falo vai lá resolve pra mim e aí eu peço pra ele ir peço pro xamã ir peço pra energia dos ciganos ir porque a energia cigana tá em mim né eu amo os ciganos como todo mundo sabe sou professor de dança cigana e tem uma espiritualidade cigana tanto que gente eu tô gravando o curso aqui da mesa cósmica cigana e já era pra mim tudo já tá começando a gravar mas o papo aqui com o Josivaldo não consegui nem parar gente porque é muita energia Josivaldo aproveita fala um pouco das crianças já que ela tá falando do Zerê fala um pouco do Zerê fala um pouco do Espreto Velho tá vambora 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 que tá bom demais esse assunto é os Zerês a Umbanda ela ela é Umbanda graças a ela aquela triade né Preto Velho Caboclo e Ere e os Zerês realmente eles são eles são fantásticos na Umbanda eu tive reuniões em que tava um clima meio pra baixo né a reunião tava recente e aí se iniciar e não tava no roteiro daquela noite chamar o Zerês e aí minha dirigente espiritual a Mãe Celeste com a maestria que ela tem né e a capacidade médium única fantástica que ela tem ela abriu o passe com o Zerês naquele dia pessoal simplesmente fantástico a Pimao esfera da reunião fez isso assim o padrão elevado foi fantástico a gente ria nem saber sem saber nem por que tava rindo tal era o contágio de alegria e de satisfação então por si só isso já representa configura o que é essa energia do Zerês né e a sabedoria que está por trás ali daquela aparente criança né então os Zerês na Umbanda eles são fundamentais como um triângulo entre caboclos preto velho e Zerês né a casa de Umbanda tradicional né você chegar tem que ter tem que ter os Zerês fundamentando essa ciência falar dos pretos velhos rapaz é fantástico inclusive não sei se foi Dorinho que falou na possibilidade dos pretos velhos serem de outros de outros mundos porque alguns deles eles tem uma habilidade pra lidar com a psicologia humana que é fantástico eu durante muito tempo fui 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 médio de consulta lá nessa casa onde eu estou eu e minha esposa minha esposa recebia a vovó Conga e eu recebia pai Joaquim de Angola foi uma das maiores experiências como médio e a capacidade que ele tinha de reverter quadros né você chegava lá isso isso é até histórico né porque se você for pegar nos primeiros surgimentos da Umbanda quantos pretos velhos fizeram isso que eu vou relatar agora que é o consulente chegar pra entidade e dizer ó eu queria tirar o meu chefe do meu caminho porque ele vive pegando o meu pé aqui isso aqui o outro tal e a entidade conseguir mudar o foco de prioridade daquele indivíduo e fazer com que ela olhasse pra ela e não para o o alvo né dela e isso é uma habilidade dos pretos velhos ele fazer você olhar pra dentro de você e perceber que o que você chama de prioridade não é prioridade né é algo que tá maquiado ali né ou por ressentimentos ou por mágoas e foram assim que muitos deles fizeram com os escravos recém-libertos com cedro de vingança queria ser vingado seus senhores e alguns pretos velhos mais sábios usavam desse expediente pra tentar reverter o quadro de vingança de ressentimento e de mágoa agora isso com uma habilidade psicológica e majística impressionante né e sempre aquele argumento doce e afável pra às vezes até me dar um corretivo mas às vezes tu nem notava porque ele é tão generoso nas palavras né tão tão sábio né então tem toda uma docilidade em tratar e você nem sabia nem percebia às vezes que tava recebendo uma chamada ali do preto velho então são linhas assim eu passei muito tempo trabalhando com o pai Joaquim de Angola depois veio um segundo preto velho chamado Pai Tibúcio que fantástico né fantástico os trabalhos dele também né e até hoje ele quando eu vou fazer um determinado trabalho lá na casa dirigir uma reunião ou acompanhar alguém que vai dirigir a reunião na linha de preto velho tá presente dentro um bastão uma não é um bastão né é um cajado cajado simples mas a ideia que eu tenho é que ele sabe muito é porque eu não tenho alcance pra perceber a grandeza do conhecimento que ele já tem a bateria tá ficando é meu querido eu acho que a gente vou só passar aqui olha oi André Luiz passou aqui eu tenho a Nilza Menezes sou espírita dou passe há sete anos o André Luiz a nossa luta pelo amor doçura alfabilidade e sempre a linha do sublime a bateria tá acabando aqui vocês viram a gente traz na TV Galáctica pra vocês sempre pessoas que vão somar pra vocês elas vão trazer conteúdos e esse conteúdo é muito importante pra gente eu por exemplo eu aprendi muito e tô aprendendo todos os dias com todas as pessoas que vem aqui esse meu amigo eu tive o prazer de conhecer ele ele nem esperava ele foi pra conhecer a Karen e no fim era eu que tava lá ele acabou sentando lá debaixo da minha pirâmide eu atendo a pessoa debaixo da pirâmide o meu baralho é jogado debaixo da pirâmide e eu conheci essa pessoa de luz hoje pela manhã eu tive a energia e a vontade de falar assim eu vou convidar esse irmão pra dar uma palestra aqui pra vocês e ele tá aí palestrando passando tudo isso pra vocês essa energia de luz essa energia de paz porque muitos precisamos disso precisamos de uma orientação espiritual precisamos de um caminho e saber que a espiritualidade a ufologia estão tudo juntos gente é uma coisa assim que um vai agregando ao outro e no mundo que nós nessa pandemia que nós estamos passando hoje é muito necessário você ter a ajuda de todos os dados de todas as frequências nós hoje estamos aprendendo a subir nossa frequência não é isso amigo você pode falar um pouco sobre frequência pra esse pessoal aproveitando que você colocou o carregador a nossa frequência ela obedece muito em função de como a gente o que a gente tá pensando e o que a gente tá sentindo né o clarividente pode ver minha aura muito iluminada no determinado dia em outro não isso é frequência a forma com que eu alimento meus pensamentos e as minhas e como eu trabalho as minhas emoções determina um padrão de frequência que por sua vez vai determinar o meu campo áurico o momento que a gente tá passando é bastante delicado com clima de medo de pavor de pânico então manter a frequência né ativa no entorno de nós né nossa aura sabia é fundamental né nesses momentos difíceis da quais passamos inclusive eu considero que a frequência com que a gente alimenta nosso nosso patrão áurico determina nossa condição de saúde também né vai reverter um alimento do nosso campo energético e por sua vez do corpo físico né mas a frequência ela é ela só é mediada pelo pensamento e pelas emoções sim ela é mediada pelo pensamento mas que por sua vez vem através de certos hábitos a oração a prece a devoção né o o o sentimento só o sentimento altruísta né pelo outro a comoção e a e a emissão de boas vibrações e boa energia quando você vê grupos autônomos doando alimentos e amparando as pessoas na rua uma situação que você você quer orar por alguém ou quer emanar uma energia positiva você você primeiro você vai fazer uma oração se harmonizar pra que essa frequência se eleve né essas ondas comecem a se elevar esse padrão vibratório se eleve pra que você emane melhor as energias né todo o médio de umbanda do kardec budista islâmico ele primeiro quando ele vai iniciar seus ritos ele precisa centrar-se harmonizar-se acalmar a mente pra que esse padrão vibratório comece a ter frequências mais elevadas e aí você entrar numa numa sintomia com a deidade que está em você e está no todo né então a frequência é fundamental as frequências que emanam né de mim pra você de você pra mim também fazem parte das leituras energéticas das quais nós estamos deparando no dia a dia Dorinho opa tô aqui sempre é bom a Nilza é legal aqui o pessoal tá eles ele representa junto e o a companhia que trabalha com ele muita humildade e amor e luz muito bom isso né obrigado isso é pra mim é a espiritualidade com essa pandemia está trabalhando e espera o nosso participação e empenho é verdade é eu sempre digo eu sempre digo que a gente a gente tá sendo muito convocado muito chamado ao voluntariado espiritual fora do corpo é fundamental que a gente cuide bem dos nossos pensamentos nossas emoções nossas energias quando formos dormir porque a espiritualidade tem tido muito trabalho pode ser que você não lembre de nada sabe mas só o fato de você se disponibilizar voluntário a um trabalho espiritual certamente você terá grande chance de fazer parte desse exército né é fundamental agora trabalhar bem as energias trabalhar bem chegar no eu sei que às vezes durante o dia a gente tem uma ferreia ou é uma conta a pagar é um gás que falta enfim é a notícia de alguém que desencarnou ou um parente que está doente mas chegando ao final do dia essa harmonização é fundamental para que a gente ajude o pessoal de lá que estão trabalhando demais nesse momento planejando a terra tentando harmonizá-la preparando essa nova terra né então os os espiritualistas ou não né às vezes só se titulam como espiritualistas mas tem sua devoção suas crenças e tem amor dentro do peito né tem um sentimento fraternal esse esse também não está não está não está de fora dessa convocação né todo mundo que tiver sentimentos fraternos né estará sim disponível dentro desse grupo maior em favor do planeta terra e da humanidade hoje hoje eu considero é claro que eu tenho amor amor a minha mãe amor meus filhos minha esposa aos amigos mas eu me considero cidadão do mundo a minha família é a família humana né eu participei de uma técnica que era dentro da linha da concessiologia e aí todo mundo pensou era para pensar no mentor e aí o mentor iria te levar para você trazer uma referência de proteção para o seu pensamento e aí todo mundo pensou no pai na mãe e na minha cabeça veio na época acho que foi a Venezuela estava numa crise financeira gente passando fome gente querendo sair enfim aí veio a Venezuela eu disse como assim e aí na verdade essa esse pensamento da Venezuela só veio reforçar aquilo que eu já estava percebendo que era cidadania planetária a tal cidadania planetária tipo assim você tem todo o direito de amar seus afins seus seus entornos mas você tem o dever de amar família humana tudo que você faz pensa em lique aqui reverbera lá um quadrante do planeta terra então e aí essa coisa foi assentando na minha consciência e hoje eu me vejo um cidadão planetário meu dever é orar pelo Brasil orar pelo meu família maior orar para o pessoal da Síria pessoal da África pessoal do Oriente Médio enfim meu querido eu quero te agradecer muito mas eu tenho uma última pergunta para você para a gente encerrar esse programa para tirar uma dúvida que eu acho que muitas pessoas têm sobre abdução o que você acha sobre as pessoas abduzidas já que você está falando pelo lado espiritual pelo lado extraterrestre pelo lado fulogia pelo lado tudo aí porque eu acho que muitas pessoas elas elas dormem e tem muita pessoa perturbada agora automaticamente tem medo o que você pode passar para a gente para a gente encerrar com chave de ouro esse programa rapaz é abdução eu eu sempre o que eu estudei as abduções clássicas né naquela da pessoa sair né fisicamente pessoa automóvel tudo parece que diminuir ou praticamente não existe mais né o que existe mais são os contatos hoje né você se desobra do corpo físico e em corpo astral você se encontra com as repidades né enfim mas eu sempre tive dificuldade de entender inclusive até no grupo eu lancei uma como essa coisa de você ser abduzido fisicamente e tá e entrar em uma nave com uma frequência né uma radiação alta de luz né altamente com ondas energéticas ali que estão em torno daquela 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 nave em corpo físico ainda com agregado atômico carne osso tudo eu sempre tive dificuldade de entender né o que o que o que acontecia né desmaterializava materializava não sei até hoje pra mim é ninguém conseguiu eu não encontrei uma explicação convincente ainda sabe eu tive dificuldade mas é a história da ufologia tá cheia das abduções clássicas aí né de um cidadão que que é uma história clássica aí que o cidadão foi abduzido numa determinada cidade e foi aparecer por exemplo no Acre no Acre e detalhe na época não havia é voo dessa cidade para o Acre e devia aparecer dois meses depois enfim são histórias que a gente fica assim né enfim nem 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 põe crença total nem duvida totalmente mas fica em busca das respostas mas os contatos hoje eles são maiores né eles são mais comuns né a gente vê relatos de contatos então tá ótimo meu amigo eu agradeço muito a sua participação agradeço a todos os ouvintes da TV Galáctica e lógico né pessoal não fica assim não futuramente eu quero pedir para ele voltar aqui na TV Galáctica para voltar a dar informações para vocês e hoje a partir das 20 horas o benzimento coletivo que eu faço com vocês hoje com a história de pai Joaquim pai Joaquim pai Joaquim eu trabalho com pai Joaquim tá você sabe disso né eu trabalhei interessante interessante eu queria quando eu conheci você quer dizer eu fui para conhecer cara e conheci você né e aí eu depois comecei a ficar cara cara o Dorin me deixou uma impressão tão boa de um cara de um coraçãozão grande do caramba assim e aí depois vou conversando tal aí você meio inseguro para fazer um programa porque eu falo errado às vezes eu erro tal eu digo cara eu acho que tá certo que a gente tem que se preparar tem que estudar tem que ler tal mas o que dá a grandeza do seu ser é essa essência que você tem especial aí como ser humano é é claro que não é nenhuma rasgação de cega não é nenhum deusamento aqui mas a impressão que eu tenho é que você tem realmente um coração enorme e essa simplicidade de ser quem é é que dá o diferencial dá o diferencial na condução dos programas enfim é claro que precisa melhorar não seria não seria tão amigo se eu não precisa dar ler se preparar enfim essas coisas mas com relação a sua essência como um homem como ser humano parabéns olha gente eu trabalhei dois anos na rádio mundial trabalhei em rádio tv e eu fiquei um ano e pouco sem fazer e ele foi lá eu falei pra ele eu não sei se eu devo voltar porque eu só tava fazendo a mesa multidimensional acturiana com a Karen e a Karen sempre pedindo pra mim voltar de novo pra TV voltar 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 e eu comecei a conversar com ele no meu primeiro programa teve também a comandante que é a florzinha que faz todos os temas pra mim me ajuda aí e eu falei com ele aí quando eu tava na rádio mundial falava pra 150 mil pessoas e eles falaram pra mim seja quem você é não mude sua essência seja quem você é e foi uma coisa assim que a gente fica inseguro gente por mais que você fale eu sei andar de bicicleta e você fica 20 anos sem andar de bicicleta aí você fala eu vou pegar andar na bicicleta você fica inseguro e ele me deu muita força pra voltar a florzinha a Karen foi muito realmente um abraço você tem a espiritualidade muito bonita e tem um serviço a humanidade muito grande não pode se privar não pode se privar a humanidade precisa de gente como você pra estar dando bons conselhos seu jeito simples tem muita gente que se identifica né quando a gente quando a gente se acha que a gente tem algo porque tem uma titulação de doutor ou disso ou daquilo ou outro é porque a gente ainda precisa crescer mais né o ego ainda infla muito nessa questão dos títulos né e aí a gente principalmente espiritualistas né espiritualistas que acha que o seu currículo impressiona mais do que quem você realmente é ela está enganada gente eu fiz vários cursos várias tanta coisa chega na hora a pessoa senta na minha frente sai não adianta eu falar pra vocês que eu vou trabalhar com o que os certificados mostram não é na hora é a sua energia ela vem pra mim eu olho no seu olho o seu espiritual fala comigo é energia com energia é frequência com frequência e a gente pega a sua luz você e dou a minha luz e a nossa luz se mistura e fica uma iluminação uma frequência de puro hertz acima de tudo e você passa amor porque eu acho que você tem que fazer as coisas com amor eu faço as minhas coisas com muito amor muito carinho eu procuro ser quem eu sou é lógico não consigo agradar todo mundo nem Jesus conseguiu agradar tem pessoas que me adoram tem pessoas ah eu não gosto daquele cara fala tudo errado ah eu não gosto daquele cara porque a energia dele não bate não adianta gente nem todo mundo consegue se bater é normal faz parte também é faz parte é o o importante é que a gente a gente está reconhecendo eu sempre digo que a espiritualidade atual que a gente está vivendo é duas é autoconhecimento a gente descobrir que a gente não é tão bonzinho como parece descobrir as sombras interiores e ao mesmo tempo buscar luz esclarecimento lucidez enfrentar sair da da minimice de que guia o espiritual e projetou você que carrega a gente pelo braço e orienta de tudo né durante muito tempo a gente criou essa crença e a gente está está num momento de crescimento ou você amadurece ou você vai ficar padecendo isso que você chama de sofrimento né querido eu quero te agradecer muito muito mesmo tá só falo uma coisa pra vocês vocês são terapeutas são espíritas são médios são seja o que você for faça as coisas com amor pegue os seus os seus clientes seus pacientes o seu amigo e abrace abrace muitas pessoas precisam de um abraço precisa de uma palavra de carinho seu e a coisa olha as pessoas as vezes elas vão num terapeuta não é porque ela tem alguma coisa é que ela precisa conversar precisa dividir aquilo com uma pessoa que realmente possa não é aconselhar é falar pra ela olha tudo depende de você 80% 20% eu estou te dando uma dica você segue aquela dica se você quiser pois Deus ele vai te mostrar o caminho não sou eu eu sou só um instrumento dele que ele passa através do seu espiritual pra mim a mensagem que ele talvez passe pra você todo dia e você não reconhece uma boa tarde meu amigo muito boa tarde gente um abraço a todos vocês um beijo no coração do Magne Dorin fica a vontade meu amigo pra se despedir eu vou deixar você sozinho fale seu nome fala como eles te encontram tchau pessoal vou deixar ele com vocês aí encerrando o programa tá certo gente um abraço tudo de bom felicidade acreditem né vamos semear paz vamos semear positividade alegria esperança porque de coisas ruins a imprensa aí já se encarrega né de notícias né repetitivas enfim meu nome é Josivaldo Albuquerque espiritualista universalista aprendiz e com muita humildade sei que não sei de nada tô aqui pra pra compartilhar e trocar ideias com vocês sempre tá eu não tenho muitas redes sociais só o facebook e o whatsapp né Josivaldo Albuquerque né tô relutando ainda pra ter mais uma rede social que seria instagram talvez eu me renda futuramente porque eu vou estar com o terapeuta e preciso de mais uma linha de contato ok a casa em que eu faço parte vocês procurem lá no youtube casa do amigo pai Oxóssi fica no bairro do set zona sul de Recife uma casa que tem 50 anos né pratica um banda genuína né nas quartas-feiras são distribuídos segundo as fichas e o trabalho de desobsessão fluido-terapia a consulta é nas quartas no sábado ela vai ação pelos orixás procurem lá quem via a Recife um dia conheça essa casa que eu faço gosto né referendo como uma 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 ótima casa de um banda aqui em Recife tá gratidão 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 paz luz e graça a todos tá